Eu nasci no Alentejo, ao sul do Guadiana, sou do distrito de Beja, da província alentejana. A bandeira portuguesa é o leite de encarnada, tem o escuro em amarelo, por todos é empijada. Por todos é empijada, desde uma rica pobreza. Ela é verde encarnada e a bandeira portuguesa. Cada vez que eu canto choro, com pena do meu camar. Só em pensar que algum dia, minha fala há de acabar. A bandeira portuguesa é o leite de encarnada, tem o escuro em amarelo, por todos é empijada. Por todos é empijada, desde uma rica pobreza. Ela é verde encarnada, que a bandeira portuguesa. A bandeira portuguesa é o leite de encarnada, tem o escuro em amarelo. A bandeira portuguesa é o leite de encarnada, tem o escuro em amarelo. A bandeira portuguesa é o leite de encarnada, tem o escuro em amarelo. A bandeira portuguesa é o leite de encarnada, tem o escuro em amarelo. Obrigado.